Feliz Natal, Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo a esse canal, eu sou o Guiga, a gente sempre monitora o mercado tentando te ajudar a encontrar o melhor preço, as melhores oportunidades, Twitter, Discord e Telegram na descrição, não dá mole não, o link para participar do nosso sorteio da 3060 está na descrição e a Terabyte fazendo o nosso Natal ser mais feliz com excelentes promoções que a gente vai mostrar para você agora, estamos aqui na terra 1650 Asus Fenix que já estava na promoção por 1899 modelinho com overclock DDR6, se cadastrando na Asus 3 anos de garantia, é uma placa fria apesar de ser uma fã você tem a Asus TUF Dual Fan de DDR6 saindo por 1999, se registrando na Asus 3 anos de garantia e você vai ter a promoçãozinha de Natal que o Fofleto, nosso diretor, preparou para a gente é a 1660 Super Inno 3D por 2.999 para você, garantia direto na Terabyte, pode confiar uma marca antiga, já tem tradição no mercado há muito tempo principalmente para minerador, está num excelente preço para quem minera, está aí para vocês avaliarem e temos a 2060 da Inno 3D que é melhor para gamer, 3.299, esses 300 reais a mais faz muita, muita diferença mesmo porque é uma placa 2 degraus acima, você tem o DLSS, você tem o Broadcast, você tem várias tecnologias uma 2060, então uma excelente placa, nesse preço está um preço interessante para quem é gamer então essa aqui é a Super, a 1660 Super é mais para minerador, a 2060 mais voltada para gamer nessa faixa de preços você tem ela cara, o xodó do Giga cara, olha esse Natalzão, está top ou não está irmão? Rx 6600 XT para você, Sapphire não é qualquer uma né cara, é uma Sapphire com PCB top, backplate de metal coisa fina, placa muito bem acabada, muito bem construída, aquela construção top Sapphire e a Natal, que tem de melhor DMD em termos de componente, sempre foi assim, uma marca lendária garantia direto com a terabyte 3.999 na sua 6600 XT, nessa faixa de preço o melhor custo-benefício tem o poder aí do que seria uma RTX 2080 comum, está aí para você estudar temos aí a RTX 3060 com overclock Asus TUF, pessoal, é um modelo caro, o PCB TUF é mais caro principalmente né, esse PCB triple fan, ele é feito para durar, feito para a temperatura da placa estar lá embaixo, então é um PCB frio, é um PCB muito bem trabalhado, está aí para você 3 anos de garantia se registrando na Asus, por 4.699, é uma placa interessante para quem vira para mim e fala assim cara, eu vou comprar uma 3060, eu quero ficar um bom tempo com ela, não quero ter dor de cabeça, quero uma placa top, quero o máximo que a 3060 pode me entregar, está aí para você, para 4.699, temos aí a 2060 Super e a 2060 Super da Colufo, você vai ter garantia de 2 anos direto na terabyte, qualquer placa da Colufo, é porque em alguns anúncios está errado essa questão de garantia, a diretoria está ciente disso, o time da terabyte vai estar resolvendo essas questões, essa placa está para 4.699, cara, você tem uma 3060 pica da galáxia que é melhor um PCB triple fan pelo mesmo preço, mas por que cara, ué, não faz sentido essa placa então estar custando nesse valor, ele é um pouco inferior que a 3060, é verdade, mas ela está nesse valor porque na mineração ela entrega o que entrega a 3060 Ti e a DHR, então se você pegar qualquer 3060 Ti hoje sendo vendido no mercado, o que a 3060 Ti consegue te entregar na mineração, essa placa consegue, acima de 700 reais, então ela tem um lucro alto na mineração, por isso que ela está meio inflacionada, mas é uma placa mais voltada para mineradores, nesse preço não tem como indicar para a game, isso aqui é para quem vai minerar, ela entrega o que entrega uma 3060 Ti, está aí para você que é minerador para você estudar, e a gente tem a 3070 da galáxia, dual fan com overclock 5.799, plaquinha top, cara cara, pallet fabrica o PCB, só que tem diferenças, tá, então essas placas dual fan da galáxia, ela tem uma estrutura de thermal pad até de fans maiores, olha só o tamanho dessa fan, praticamente a carenagem toda, e os thermal pads que eles utilizam aqui, tem uma qualidade muito alta, então mesmo que a dual mesmo que a pallet fabrica o chip, a estrutura ali em cima é a própria Galaxy, ela manda muito bem, então mesmo que a dual, tem uma temperatura bem decente, até bem melhor do que a própria pallet, então está aí para você por 5.799, uma 3070 com uma temperatura bem decente, é uma placa dual, mas vem com 3 anos de garantia para você, você tem aí a RTX 3070 da pallet, com 2 anos de garantia direto na terabyte, essa 3070 é maravilhosa, aquele PCB frio da pallet, não é muito bem construído por 5.999, está num bom preço, e a gente tem aí a 3070 aí, a advanced com overclock, que já estava na promoção, a gente traz no vídeo só para você ter mais uma opção, é uma placa top também, fria também, 2 anos de garantia também, vem com RGB central, por 6.199, e você vai ter aí a 3090 com overclock, asus tough, por 18.499, uma placa mais voltada para profissionais, tá, para gamers, só se o cara for muito assim, hardcore, porque por esse valor, a gente indica mais para quem vai desenvolver jogos, entendeu, pessoal que mexe com indústria cinematográfica, o pessoal que vai realmente precisar de uma VRAM dessa, de uma placa dessa, um investimento realmente muito alto, mais para profissionais da minha humilde visão, bacana pessoal, e a gente tem a terabyte também com excelentes promoções, o site todo está em promoção, a gente vai mostrar algumas coisas para vocês, amanhã também vai ter mais coisas, se Deus quiser, vai ter Papai Noel chegando hoje, hoje já está aí o Papai Noel, amanhã também ele vem, temos aí a memória da Kingston, 8GB, 3.200, que é isso, Guigão, nem dissipador não tem, bichão, mas olha o preço, 159, você pode comprar dissipador à parte, cara, é Kingston, 8GB, 3.200, tá vendo, saindo por 159, cara, pressaço, pressaço, sensacional, só que aqui, ó, CL22, né, a latência dela não é tão boa, aí você tem que avaliar isso também, mas com relação à barateza, cara, no Brasil, tá incrível esse pressão, tá aí para você estudar, e a gente tem, né, as memórias da terabyte, inclusive ela já tinha feito a nossa live mais cedo, né, a Gay, o Evo e o Spear, só que, detalhe, ela tinha feito o Dual, 3.000, agora os caras para repetir a promoção no Dual, 3.200, então são duas memórias Gay e o Evo, 3.200 de 8GB, saindo por 369, eles repetiram a promoção da nossa live, só que aumentando aí a frequência da memória, então a promoção da live era 3.000, agora é 3.200 nativo nesse mesmo preço, legal, e você tem aí a Oloi, o Oral, que aí, Red, tá vendo, com RGB, o RGBzão dela tá aí para você, uma memória vermelha, tem um RGBzão também, perfil alto, tá aí, duas memórias de 8GB por 369, mantendo o preço que eles fizeram na live, a gente tem aí a Patriot Vipers, essa memória é muito top, muito bonita, né, diferenciada, tá aí duas memórias de 8GB, 3.499, temos aí a Oloi, cara, 16GB, 2666, para quem tem PCzão o Intel, décima geração, 329 reais, esse 16GB, top, e temos aí também aquele dualzão que tava na live também, da Oloi, né, a Oloi Red, duas memórias de 16, 3.000, se você não sabe, a Oloi fabrica memórias para Kingston HyperX, então, são memórias de excelente qualidade, tá aí, duas memórias de 16, 3.000 por 699 para você, e temos aí os SSDs que a gente até mostrou na live da gente, tem da Hikvision de 120 por 99, você vai ter aí o Hikvision de 240GB por 179, temos aí o Hikvision também de 480GB por 269, todos esses SSDs da Hikvision, tá, seja de 480, de 240 e o de 120, tem 3 anos de garantia direto na terabyte, que é um puta diferencial, e temos o NVMe Kingston, tá, que o Adrenaline tá fazendo propaganda direto de 1TB, tá, ele é 2.100 por 1.700, tá saindo aí por 599, que tá num super preçaço de Natal pra você, lembrando, olha só que coisa linda, i7 pra você, i7, 10.700F, 8 núcleos de 16 threads, esse processador, ele é delícia demais, e olha o preço dele, 1.739 reais, seu presentão de Natal. Temos o waterzão da Deepcool, que eu comentei na live com inscrito, né, cara, LED Red, tá aí, ó, 240mm por 299, então tá aí pra vocês as promoções, e pra fechar com chave de ouro, as cadeiras da Superframe, você tem aí inúmeros modelos, só cores top, só cadeirona, né, é aquilo que eu já comentei com vocês, eu tenho e eu uso, então tô falando daquilo que eu tenho experiência prática, são cadeiras extremamente reforçadas, é nível, assim, de elementos veda, né, é nível de cadeira de 1.600 reais, você vai pagar mil reais, então é produto diferenciado com vários ajustes, ela inclina praticamente totalmente o couro dela, assim como a espuma são feitos pra durar, só a garantia é um ano, a terabyte resolve tudo quanto é problema, então você já vê que o produto é feito pra durar, ela é bem robusta, uma cadeira grande, bem reforçada, suporta 145kg, eu estou usando, estou muito satisfeito, esse braço dela aqui, ele tem, ele é bem grosso, né, a espessura aqui é bem grossa, dá até pra você ajustar e colocar um tecladão aqui junto com você, é uma cadeira realmente bem completa, bem reforçada e tá aí por 999, você não pode perder, você tem todas essas cores vermelha e preta, você tem a preta e vermelha, você tem essa branquinha linda, topzera, a minha white trono é basicamente essa e você tem a preta e branca também, são vários modelos, são várias coisas interessantes pra você, você não pode perder, são cadeiras excelentes se tá num super preço, porque é produto de 1600 a 1800 reais por mil reais, bom pessoal, então esse foi o Natal, eu sondei o mercado, ninguém fez nada, as empresas no geral não fizeram movimentos, a gente estava sempre atento, a Terabyte me pediu pra fazer aquela live, a gente fez aquela live de improviso hoje, né, de surpresa de manhã, e a gente faz esse vídeo aqui mostrando o que a Tera tem a oferecer, né, ela abaixou o preço, foi a única empresa que foi lá e abaixou o preço de placa de vídeo, fez promoção de manhã, fez promoção à tarde, a gente agradece a diretoria da Tera, o site tá repleto de promoções, você vai ter muita coisa na Terabyte, muito preço bom, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, eu não conversei com a diretoria, não sei se vai rolar ou não vai rolar, só sei que eu vou estar aqui pra dar uma força pra vocês, talvez eu faça uma livezinha pra bater um papo, devo produzir algum conteúdo, e assim cara, hoje é dia 24, 24 de dezembro, na virada, a gente entra no dia 25, que é o marco do nascimento de Jesus Cristo, né, que Jesus desceu ao mundo, eu respeito todos aqueles que acreditam, que não acreditam, que são crentes ou descrentes, eu tenho Deus em primeiro lugar na minha vida, e esse canal, por isso que eu falo, né, Olá gente fina, Deus abençoe a sua vida, eu coloco ele em primeiro lugar, ele é tudo pra mim cara, e tudo na minha vida é base de fé e de oração, que nesse Natal Deus venha abençoar a vida de vocês, aqueles que não acreditam, eu também respeito, que você vem encontrar a sua felicidade, você vem encontrar a direção na sua vida, aqueles que acreditam, acredita em Deus, se você teve perdas, ele muitas das vezes nos ensina, então a gente tem que olhar pra dentro da gente e perguntar o que Deus quer que eu aprenda com ele, e é isso cara, não desanima, Deus abençoe a sua vida, Jesus te ama, eu também, tamo junto, esse canal vai crescer, a partir de 2022 é uma placa de vídeo por mês, a gente vai bolar vários sorteios, a gente vai ter um estúdio, a gente vai fazer unboxing, a gente vai fazer teste de produtos, a gente vai continuar acompanhando o mercado, qualquer coisa que vocês precisarem, agora estou aí sempre às ordens pra dar o meu melhor pra ajudar vocês, bacana, Deus abençoe, Feliz Natal a todos, tamo junto, um beijo do Guiga e até a próxima.